E vamo lá! Tarício! Pra show em vídeo! Motor do ônibus Câmbio Veículo com 40 lugares semi-leito Banheiro Quadrão Marco Polo Água mineral Olha aí pessoal! Reclinação da poltrona do ônibus da sudoeste Então vamo lá! Santa Catarina Olha o conforto pessoal! Não dá de ver muito direito mas olha a qualidade do conforto Não faço! Não faço! Não faço! Não faço! Não faço! Espero que não esteja ocupado até Olhando pro trono Espera aí E logo logo Tá no canal o vídeo Tá no canal! Saiu na rodoviália Aqui de Santo Londra Uma joia-vilha Santa que terei né? Muito bem! Passando por... Dois vizinhos! Tchau! 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 Mamãe Aqui é a mãe Uma piscina Mamãe Tem uma piscina Eu não corto o cabelo Aqui Já vou ler a pé O que você pega? Não, não Achei Sefre o aparel, não... Sefreu um fogo Sefreu um fogo Achei um fogo Achei um fogo Não, não... Travei um fogo Ela é uma piscina Chegando na rodoviária de Dois Vizinhos. Dois carros da Sudoeste, e o outro, para Francisco Beltrão, Brantur. 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 E o outro, para Francisco Beltrão. E o outro, para Francisco Beltrão. E o outro, para Francisco Beltrão. Para Francisco Beltrão. E o outro, 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 para Francisco Beltrão. Mais, bedagem. Aí. Aí. Garova Santa Catarina 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 Garova Santa Catarina